Hoje a gente vai falar sobre projeto de vida, plano de vida, e eu quero dialogar um pouquinho a visão de um filósofo chamado John Rawls com um grande poeta brasileiro que é o Tiago de Mello. A gente vai pegar um pouco essa base do que significa um raciocínio deliberativo, uma escolha, uma construção dessas escolhas e ao mesmo tempo trazer isso para um projeto de vida lindo na obra de um homem de 95 anos que é Tiago de Mello. Vocês vão ver alguns poemas dele e a riqueza de uma vida em que o poeta escolhe cuidar das pessoas que mais precisam. Tiago de Mello, ele é um poeta insubmisso, ele tem uma poesia insubmissa, ele é um poeta engajado e é muito interessante quando a gente pensa em projeto de vida, como é que as pessoas elaboram os seus próprios projetos de vida, os seus planos de vida, o seu tema para viver. Há um outro grande poeta de São Paulo, Paulo Bonfinho, príncipe dos poetas brasileiros que faleceu há pouco tempo e o Paulo Bonfinho gostava de dizer isso, quem não tem um tema para viver desperdiça a própria vida. Eu preciso encontrar na minha vida um tema para a minha vida. Qual é o tema que faz com que eu acorde todos os dias, com que eu respire pensando na execução desse tema de vida. Quando eu não tenho um tema, os dias vão passando e eu não vou ganhando significado dentro de mim. Mas eu queria começar com o John Rawls, que é um autor estadunidense, morreu em 2001, 2002, recente dos nossos tempos, que faz uma análise profunda da justiça, do problema da justiça, do que é a justiça. É muito interessante que ele cria uma teoria do bem. Ele era um filósofo liberal, mas dentro do conceito de liberalismo dele, ele acredita que é possível você construir a história da humanidade respeitando essa visão aristotélica de que nós nascemos para o bem. O ser humano só se realiza quando ele é capaz de fazer o bem, de sentir o bem, de experimentar o bem. Não dá para a gente imaginar que a gente consiga se realizar, que a gente consiga encontrar as rédeas da nossa vida fazendo mal. Na visão aristotélica, jamais um ser humano perverso pode ser feliz. Jamais um ser humano que pisa no outro ser humano, que destrói a felicidade do outro ser humano, que é violento com o outro ser humano, que é preconceituoso com o outro ser humano, vai encontrar a felicidade. Então é possível e é preciso encontrar essa teoria do bem, esse caminho do bem. E é uma teoria que ela existe, mas que ela tem que estar entranhada em mim. Eu tenho que dialogar com essa visão do que é o bem, que já é o contrário de qualquer hipótese de me vingar de uma outra pessoa. Os espíritos de vingança que nos movem, quando eles chegam, eles precisam ir embora. Quem trabalha na sua vida com a ideia de se vingar de alguém que no passado fez alguma coisa, desperdiça a vida, desperdiça o acordar todos os dias com uma novidade que pode acontecer na nossa vida com esse pensamento equivocado. Eu vou me vingar, eu vou destruir fulano, eu vou acabar com fulano, eu torço para destruir fulano. Isso é uma mesquinhez da nossa natureza também, que ela deve ser eliminada. Então a teoria do bem é uma construção de que no meu plano de vida eu preciso encontrar um projeto para viver dentro dessa teoria do bem, dentro desse propósito do bem. Nessa visão do John Rawls, eu preciso saber para onde eu quero ir. Quando ele discute os princípios, que são princípios caros ao direito, princípio da igualdade, princípio da equidade, princípio da liberdade, ele analisa muito esse plano de vida nessa perspectiva. Para onde eu quero ir? Onde eu quero chegar? Vocês já devem ter lido Alice no País das Maravilhas, mas tem um momento interessante em que Alice está perguntando para o gato, ela pergunta para o gato, pode me dizer qual o caminho que eu devo seguir? Isso depende muito do lugar de onde você quer ir, diz o gato. Aí a menina, eu não sei para onde ir. Olha a resposta do gato. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, eu, voltando a um filósofo que a gente já falou algumas vezes dele aqui, Pitágoras, quando ele dizia para a gente escrever essa experiência de vida, né? Não vá dormir à noite sem refletir sobre o dia que você teve, sem escrever sobre as coisas boas que você realizou e as coisas ruins, para limpar essas coisas ruins. Mas Pitágoras também dizia isso, né? Trace um caminho na sua vida. Faça um plano na sua vida. Faça um projeto de vida. Escreva isso. Onde é que eu quero chegar? Onde é que eu quero ir? Se eu não sei para onde eu quero ir, os caminhos que eu vou tomando, eles vão se degringolando de um lado, de outro lado, e eu não encontro a direção correta da minha existência. Eu vou me perdendo nessa existência, porque eu não sei para onde ir. Mas é fácil a gente saber para onde a gente vai? É fácil. De repente, né? Alguém está acompanhando aí e pensando assim, não, ele está dizendo isso, que todo mundo tem que ter um tema de vida, um projeto de vida, mas eu não encontrei o meu. Como é que eu faço para encontrar o meu? Tem que ter vida interior para isso. Eu tenho que entrar até as raízes de mim mesmo e tentar compreender dentro de mim mesmo que espaço do mundo eu posso ser útil para o mundo e para mim mesmo. Eu preciso gostar daquilo que eu faço. Eu preciso encontrar um ofício em que eu me sinta realizado naquele ofício. E ao mesmo tempo em que eu acalente outras pessoas pelo ofício que eu escolhi. não é simples. Um jovem que está decidindo qual é a sua profissão, não é simples. Que curso eu vou fazer? Que faculdade eu vou fazer? Que trilha de conhecimento eu vou buscar, eu vou desenvolver? Mas às vezes uma pessoa com 60, com 70 anos, com 80 anos também ainda se aposentou. E aí fica pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Tem uma série linda na Netflix que chama Naveleira, que é uma série sul-coreana e que é a história de um homem que aos 70 anos de idade, ele trabalhava nos correios, cuidou dos filhos, da mulher. Ele quer voltar a um sonho que ele tem de menino que era ser bailarino. E olha que coisa interessante, né? E ele vê alguém dançando balé, ele se lembra de uma cena, quando ele era criança, que ele viu alguém dançando balé, ele quis ser bailarino e se passaram 60 e tantos anos, agora ele com 70 anos, ele olha aquela cena e fala, mas é isso que eu quero fazer. Pode alguém aos 70 anos começar a fazer balé? Alguém achar que vai se realizar fazendo balé? E é muito interessante a trama, porque vem a família meio assustada assim com ele, a mulher contra, mas aí, não vou dar spoiler, né? Pra quem for assistir, mas é tão bonito as compreensões que vão surgindo quando as pessoas percebem qual é o caminho que eu quero na minha vida. Volta aqui Alice com gato. Se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho serve. E qualquer caminho vai te levar em lugar nenhum, porque você não sabe pra onde você quer ir. E assim, mas é importante eu saber exatamente o local que eu quero trabalhar? Não. É importante eu saber que atitude eu quero ter diante da vida. É importante eu saber como é que eu construo dentro de mim, dentro da minha história, dentro da minha trajetória, aquilo que vai me realizar. O John Rawls, ele faz um passeio, uma viagem, pela dimensão moral, pelos efeitos psicológicos na visão moral de um ser humano. E ele começa falando da família. O primeiro elemento fundamental na vida de um ser humano, na construção da sua moral, moral, mora, mora, mora em mim, naquilo que mora em mim, é o amor que eu recebo dos meus pais. Esse é o primeiro elemento norteador da minha existência. O amor que eu recebo dos meus pais. O amor que eu recebo dos meus pais, na visão dele, é como que um alicerce pro desenvolvimento da minha vida. Eu passarei a vida depois, se eu não tiver esse amor em busca do amor que eu não tive. Que também não é simples. Porque às vezes os pais amam os filhos, mas os filhos não têm a sensação de que são amados. O início da nossa vida é o início de uma carência absoluta de amor, uma necessidade vital de amor. Até porque eu só sou quem eu sou porque alguém cuidou de mim. Se alguém não tivesse cuidado de mim, se alguém não tivesse cuidado de você, nós não estaremos aqui. A gente nem sobreviveria. Nós, diferentemente de grande parte dos animais, a gente não conseguiria nem se alimentar se alguém não nos desse alimento. Então, o primeiro ponto da nossa vida é o amor dos pais para os filhos. Isso é tão significativo que a maior parte dos meus traumas, dos meus medos, dos meus sonhos, das minhas realizações, sentimentos para baixo ou para cima, eles se dão a partir das informações que são depositadas em mim durante a minha infância. É como se todos os elementos das convivências que eu tenho depositassem coisas em mim. E os primeiros depositários disso são aqueles que me trouxeram ao mundo, que são os meus pais. Eles vão colocando dentro de mim esse somatório de informações que vão dando o tom da minha dimensão psicológica, a minha psique, a minha identidade. A minha identidade depende muito desse plano inicial da minha vida, desse meu chegar, do meu desabruxar no mundo. As primeiras águas, os primeiros adubos, os primeiros afetos para essa planta que está começando a germinar são dos pais. Aí diz John Rawls, eu passo a partir disso para uma relação com o outro. Aí eu tenho uma influência escola, ele morreu em 2002, ainda não havia o boom das redes sociais, hoje as redes sociais estariam próximo da influência da escola, mas é a visão da sociedade, é a construção daquele elemento que faz com que eu precise compreender que o verbo viver e o verbo conviver, eles precisam ser conjugados conjuntamente. Então, vamos lá. Se a primeira... o primeiro degrau psicológico são os pais, esse primeiro degrau psicológico, ele me dá segurança para chegar nesse degrau psicológico da relação com o outro, dessa troca, dessa dimensão humanitária do receber. Eu preciso aprender a receber também. Tem gente que não consegue receber afeto, não consegue receber um elogio, que se desmancha por causa disso, que agride o outro quando se sente amado. Pessoas que boicotam histórias de amor pela incompreensão da beleza do próprio amor. Acredito que não pode ser verdade. Acabamos de passar pelo dia dos namorados, né? E às vezes, numa história de amor tão bonita, alguém está boicotando o outro lado o tempo todo porque desacreditou no amor gratuito. Não, algum interesse ele tem, senão não estaria assim. Me trazer esse presente, escrever esse cartão, de certo, me traiu, de certo. E eu vou criando nuvens na minha cabeça para afastar algo tão bonito que é da convivência. Isso acontece também na relação entre amigos, né? As desconfianças que eu tenho do outro. É claro que eu não preciso, né? Beber da ingenuidade todos os dias para viver. Não. Eu tenho um olhar crítico diante disso, mas eu preciso saber conviver. Eu preciso saber compreender a beleza que é a presença do outro na minha vida. Então, esse é o segundo degrau psicológico na visão do John Rawls. Primeiro é família, o amor que eu recebo. O segundo é troca. Porque na família, o amor que eu dou ainda é muito pouco. A criança não tem a noção, é o sorriso, é o olhar, é o jeito, mas ela não tem muita noção ainda do cuidar do outro. Ela quer ser cuidada. Porque ela não se formou enquanto identidade na compreensão da beleza do cuidar do outro também. Quem já está formado são os pais. Aqui, na vida, na sociedade, na vida da sociedade, já é uma troca. Eu dou e eu recebo. eu preciso receber ainda, eu estou em formação, eu estou na escola, eu estou me preparando e eu preciso trocar isso com o outro. Aí eu chego na visão do Rawls, no terceiro plano, projeto psicológico, na dimensão moral, que é o amor mundi, que é o amor pela humanidade. Então vejam, na primeira etapa, no primeiro degrau, eu fui cuidado pelos meus pais. No segundo degrau, eu aprendi a jogar o jogo social, dar e receber. Saber que muitas vezes é melhor eu ficar em silêncio, deixar o outro, eu vou construindo a minha vida na relação com o outro. Aí eu chego no terceiro momento, quando eu tenho a clara percepção dentro de mim que eu tenho que deixar um legado para o mundo que está aí. Independentemente da profissão que eu abracei, do meu plano de vida, do meu projeto de vida, independentemente disso, eu quero deixar alguma coisa que melhore a humanidade. Se eu sou um jardineiro, os jardins que eu faço e que embelezam a humanidade podem ser o amor que eu tenho pela humanidade. Se eu sou um pedreiro, as pedras que se transformam em obras, em construções que darão aconchego as pessoas que eu ajudei a construir, é isso que eu deixo para a humanidade. Se eu sou um professor, a profissão que eu tenho no ser humano, as janelas que eu abro, as possibilidades que eu ofereço aos meus alunos, a autonomia que eu ajudo os meus alunos a terem, é a contribuição que eu deixo para a humanidade. Se eu sou um médico, um enfermeiro, se eu cuido da saúde das pessoas, cada universo que se apresenta diante de mim e que eu sou capaz de acolher, de envolver, de amar, esse é o meu plano de vida. É esse amor mundi, esse amor pela humanidade que eu retribuo diante daquilo que eu recebi dos meus pais, diante da troca social que eu tive e na maturidade que eu tenho agora para isso. Se eu sou um escritor, a minha escritura que será lida cem anos depois que eu morrer, duzentos anos depois que eu morrer, ela precisa conter valores que eu acredite que as pessoas ao lerem a textualidade que eu pude oferecer seja significante na vida delas. Cada texto que eu escrevo ele nasce um pouco da minha alegria, das minhas dores, das minhas tormentas e ajuda as pessoas a encontrarem um pouco a sua razão de ser no mundo, a transformar ferida em cicatriz, a ferida dói o tempo todo e eu mexo nas feridas, a cicatriz ela faz parte desse mapa da minha alma, mas ela não dói mais, ela está ali. Eu sei o que eu sofri na minha infância, eu sei o que eu sofri na minha adolescência, eu sei o que eu sofri nos amores que partiram, eu sei o que eu sofri nas incompreensões da vida, nas portas que se fecharam, nos empregos que eu tive, nas injustiças que eu sofri, todo mundo passa por isso. O sofrimento não é privilégio de uma outra pessoa, todos nós sofremos de alguma maneira na nossa existência e de repente quando eu tenho um plano de vida, esses sofrimentos todos, eles inclusive se constituem um mapa que me ajuda a dar a resposta da Alice para o espelho, para o coelho. O espelho é uma outra parte da Alice. Para onde você quer ir? Eu não sei para onde eu quero ir. Então, cada coisa que eu faço vai se perdendo. Eu entro para fazer uma faculdade, eu desisto da faculdade porque eu estava entre fonoaudiologia, fisioterapia, design de interiores, medicina, não sei, passei nessa, vou, eu estou ali, mas é importante ter uma faculdade, mas é tudo muito pouco profundo porque eu não tenho uma razão real para o meu existir, eu preciso ir em busca disso. Eu já vou voltar a falar um pouquinho mais do Rawls, desses três caminhos aqui que a gente está tratando, mas eu queria trazer aqui a poesia, ele tem 95 anos, Tiago de Mello que é um poeta amazonense e que tem uma vida dedicada à causa social e ele escreveu um poema, depois vocês peguem esse poema, tem aí na internet, chama Os Estatutos do Homem, Ato Institucional Permanente, é um poema que ele dedica ao Carlos Heitor Cuny, que foi um dos primeiros intelectuais a se colocar contra a ditadura e ele escreveu quando estava no exílio, Tiago de Mello sofreu muito e quem traduziu para o espanhol esse estatuto dele foi Pablo Neruda, que ficou fascinado com a poesia desse homem simples da região amazônica que hoje, inclusive, dedica a sua vida a cuidar da população ribeirinha, aos 95 anos, a escrever sobre os índios, a escrever sobre a floresta, ele encontrou, ele encontrou o legado da existência, a causa do existir. Vou ler para vocês. Os Estatutos do Homem. Artigo 1º Fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, tem direito a converter-se em manhãs de domingo. Fica decretado que a partir deste instante haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem como o menino confia em outro menino. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Fica estabelecida durante dez séculos a prática sonhada pelo profeta Isaías e o lobo e o cordeiro pastarão juntos e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. Por decreto irrevogável fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade e a alegria será uma bandeira generosa para sempre desfraudada na alma do povo. Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama e saber que é a água que dá à planta o milagre da flor. Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal de seu suor mas que sobretudo tenha sempre o quente sabor da ternura. Fica permitido a qualquer pessoa qualquer hora do dia o uso do traje branco. fica decretado por definição que o homem é um animal que ama e que por isso é belo muito mais belo que a estrela da manhã. Decreta-se que nada será obrigado nem proibido tudo será permitido inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes com uma imensa begonha na lapela. Parágrafo único só uma coisa fica proibida amar sem amor fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras expulso do grande baú do medo o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Artigo final fica proibido o uso da palavra liberdade a qual será suprimida dos dicionários e dos pântanos enganosos das bocas a partir deste instante a liberdade será algo vivo e transparente como um fogo ou um rio e a sua morada será sempre o coração do homem. Tiago de Mello esse é um poeta que está vivo aos 95 anos de idade um dos maiores poetas brasileiros e que no exílio faz essa declaração de amor à liberdade ao ser humano fica proibido amar sem amor aqui tem um plano de vida aqui tem um projeto dessa terceira etapa psicológica que o John Rawls está dizendo vamos repetir aqui a primeira é o amor que eu recebo dos meus pais que é o alicerce da minha vida que é a base da minha existência são as influências que vão sendo depositadas em mim o segundo é o meu jogo social é a escola é a igreja é o clube é a rua são as redes sociais hoje e a terceira é a maturidade do meu plano de vida em que eu percebo a razão pela qual eu nasci o que eu estou fazendo aqui nesse espaço e nesse tempo o meu tempo é muito curto de existência a gente vive quantos anos 90 100 110 se vivemos muito 120 anos é muito curto diante de milhões de anos de existência de bilhões de anos de existência do universo é muito curto e o espaço às vezes em que eu vivo ele também pode ser muito curto ai eu nunca saí da minha cidade eu nunca saí do Brasil eu nunca saí do meu estado não importa não importa os lugares que eu conheça os tempos que eu conseguir captar dentro de mim mesmo o que importa é a compreensão do meu plano de vida do meu tema de vida do meu projeto de vida o que que eu estou fazendo aqui isso minha gente ajuda a trabalhar com dois vícios que o John Rawls também coloca e que são vícios que nós já falamos deles aqui que são muito ruins para o ser humano aliás são dois pecados capitais um é a soberba e o outro é a inveja que estão exatamente ligados contra uma coisa essencial para o ser humano no seu plano de vida que é a autoestima eu tenho que confiar em mim mesmo eu tenho que eu não tenho que ser como um narciso que se apaixona pela sua imagem num lago e só quer e só acha a si mesmo lindo ele se apaixona tanto que ele pula em busca da sua imagem e morre afogado na sua própria imagem não é isso autoestima não é isso autoestima é a compreensão que eu tenho do meu estar no mundo é o respeito que eu tenho comigo mesmo e que vai fazendo com que outras pessoas me respeitem porque eu sei o que eu estou fazendo no mundo mas autoestima quando ela ela não acontece ela não é correta eu posso ter esses dois vícios muito ruins um é a soberba o que que é soberba é me achar maior do que o outro é pisar no outro é pesar sobre o outro é ter a impressão incorreta de que o outro existe pra me servir qualquer que seja esse outro meu filho nasceu pra me servir meu marido pra me servir minha mulher minha mãe não importa quem seja eu piso no outro eu sou um peso na vida do outro e é muito ruim pessoas que são pesadas nas outras pessoas elas chegam e mudam o ambiente tamanha a sua soberba você pergunta alguma coisa né pro soberbo você não consegue terminar a pergunta ele já te humilha no meio da pergunta que você tá fazendo porque ele se acha superior a você o se achar superior a você na visão de Halls é uma crise de autoestima eu tenho que de alguma maneira mostrar pro outro quem eu sou o poder que eu tenho o meu tamanho a minha grandeza eu me autoproclamo ser quem eu sou e eu desperdiço essa beleza da leveza na relação com o outro uma relação só é bonita quando ela é leve nada pesado faz bem tudo que é pesado uma comida pesada não faz bem quando você come você sente pesado e algumas pessoas chegam nas nossas vidas e elas veem como esse peso que eu fico ali não consigo digerir não consigo digerir as coisas que ela fala não consigo digerir o tom de voz não consigo digerir agressividade arrogância o sabe tudo não tem dúvida aí vem o segundo vício que deve ser evitado aqui e que é o contrário da autoestima que é a inveja o que que é inveja é a infelicidade com a felicidade do outro não é nem desejar o que o outro tem isso é cobiça a inveja é pior ainda quando eu sei que alguém está feliz eu fico infeliz porque eu não consigo entender como é que alguém pode ser feliz eu não consigo conviver com a felicidade do outro é um problema de autoestima e é uma ausência desta beleza aqui que fala o Tiago de Mello desse caminhar com as mãos dadas desse marchar pela vida verdadeira é tão interessante depois eu quero que vocês leiam aqui já que vocês são meus alunos as segundas-feiras eu quero que vocês leiam com calma isso né eu fiz a leitura de uma vez só mas é lindo isso e dá pra dá pra pegar trechos daqui e dar aulas sobre esses trechos né fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento como o vento confia no ar como o ar confia no campo azul do céu o homem confiará no homem como um menino confia em outro menino é tão comum um menino confiar no outro menino e a gente cresce e para de confiar nas pessoas mas aí você fala assim claro que eu já sofri tanto que eu parei de confiar sofrer faz parte mas por que parar de confiar nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio nem a armadura das palavras porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa como é bonito você conviver com pessoas que cultivam a verdade que privilégio é esse de encontrar gente na vida da gente amigos que de repente surgem para nos encantar e de repente esses amigos dão pitadas de brincadeiras na nossa vida de gostar de viver nos ajuda inclusive a encontrar esse plano de vida que é tão essencial para a gente é tão essencial você traçar um plano na sua vida o que eu faço da minha vida eu que não me encontrei agora até aqui eu fico tão tão pasmo às vezes de ver as pessoas se perdendo em esquinas incorretas da vida com brigas desnecessárias com ameaças às outras pessoas vizinhos brigando ali por uma bobagem para mostrar quem tem mais poder relação de pessoas que se amam como é difícil uma história de amor em que os dois percebam a beleza de estarem juntos mesmo podendo estar separados a porta está aberta e nós resolvemos ficar e como a gente resolveu ficar celebremos o ficar sem ameaças sem agressões sem lembranças do passado sem feridas né é que começam a ser revividas não tudo bem estamos completando aqui 40 anos de casado mas eu nunca me esqueço quando no primeiro ano de casado poxa mas passaram 39 anos você optou por continuar e está se lembrando daquilo ainda ainda dói se dói porque alguma coisa aconteceu com a sua autoestima e vai remoendo isso é bonito minha gente que a nossa memória ela pode ser seletiva também eu vou peneirando as coisas e vou trazendo para perto de mim coisas que são mais bonitas que me edificam que me ajudem a ter esse plano de vida eu preciso de um plano de vida eu preciso de uma aspiração na minha vida eu preciso encontrar a razão pela qual eu estou no mundo eu não estou aqui por acaso eu estou aqui para ter essa compreensão para ter uma moral que me realize que me abrace que amenize as minhas angústias que me coloque num patamar correto eu quero voltar aqui aquilo que nós falamos do John Ross e desses três degraus da dimensão psicológica humana que são essenciais então o primeiro é o amor que eu tive dos meus pais e quem é pai quem é mãe que está acompanhando esse é um elemento fundamental não há herança maior não há legado mais importante mais significativo para os seus filhos do que o sentimento de que eu fui amado eu fui amado pelo meu pai eu fui amado pela minha mãe eu tenho a certeza disso isso alivia muitas dores dentro de nós o saber se amado o sentir se amado principalmente num momento em que quando eu falo pais quem foi criado por avô por avó enfim mas quem cuidou de mim esse sentimento ele é fundamental para ser a base da minha vida depois esse jogo segundo degrau psicológico como é que eu vou aprendendo a me relacionar com o outro eu vou aprendendo a jogar o jogo da vida na escola em que eu vou na relação da sociedade na qual eu convivo e chegar nesse terceiro patamar psicológico que é o mais importante dele que é sentir dentro de mim a razão da minha existência que é uma razão de amor à humanidade semana passada quando a gente estava falando da arte de envelhecer do Schopenhauer eu disse que ele admirava muito Francisco de Assis e mesmo ele fazendo algumas críticas à religião quando ele pegava o Francisco de Assis ele dizia assim olha esse é um exemplo de alguém que deixou os luxos que deixou as desnecessidades de lado e que se apropriou desse amor profundo pelo ser humano e de um amor profundo pelo ser humano que mais precisava ele resolveu dedicar sua vida a isso a beleza de viver a sua vida servindo a vida de outras pessoas mas eu quero nossa tinha tanta coisa para falar desse tema aqui mas eu também queria terminar aqui com Chico Buarque com uma canção linda que depois vocês leiam aí há tantas canções lindas da MPB e que é legal a gente refletir sobre a dimensão filosófica delas a música apesar de você dele diz assim hoje você é quem manda falou tá falado não tem discussão a minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão viu você que inventou esse estado inventou de inventar toda a escuridão você que inventou o pecado esqueceu-se de inventar o perdão apesar de você amanhã de ser outro dia eu pergunto a você onde vai se esconder de enorme euforia como vai proibir quando o galo insistir em cantar água nova brotando e a gente se amando sem parar quando chegar o momento esse meu sofrimento vou cobrar com juros juro todo esse amor reprimido esse grito contido esse samba no escuro você que inventou a tristeza ora tem a fineza de desinventar você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada neste meu penar apesar de você amanhã há de ser outro dia ainda pago pra ver o jardim florescer qual você não queria você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença e eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa apesar de você amanhã há de ser outro dia você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia como vai se explicar vendo o céu clarear de repente impunemente como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente apesar de você amanhã há de ser outro dia nós temos que dizer isso pra muita gente apesar de você amanhã de ser outro dia não com rancor a música não é uma música de rancor a música é uma música de indignação por tantos soberbos que se apossam do poder pra destruir as pessoas pra pisar nas pessoas pra atrapalhar o existir das pessoas a música é uma música de reflexão sobre essas lágrimas roladas sobre essas dores vividas a gente está chegando em quase 500 mil pessoas mortas numa pandemia é pra gente se chacoalhar internamente e pensar nas dores que nós estamos vivendo as pausas que o mundo nos colocou também deveria pensar qual será o plano da minha vida ao voltar a poder abraçar as pessoas a poder amar as pessoas onde é que eu quero chegar é isso minha gente semana que vem tem mais deixa eu mandar um beijo pra vocês aqui às vezes eu vejo que passa umas nome da série na vileira na vileira que eu falei né gabriele minha sobrinha muito amada sobrinha sobrinha que eu mais amo né gabriele a única mas não não por isso aqui a Gilcileia de Belém um beijo pra você eu tô no rio hoje encontrei tava no supermercado encontrei uma mulher que acompanha todos os dias aqui tirei foto com ela mas eu não não sei o nome dela se ela tiver aí coloca o seu nome ela e a filha uma simpatia Roberta obrigado pelo carinho Lucélia meu irmão que já tá ótimo perguntaram dele já saiu do hospital foi um charme no hospital ele e a minha cunhada né foram muito bem cuidados como a gente tem que agradecer aos médicos aos enfermeiros né a Rita do Alabama olha que coisa boa estamos americanizados aqui com a sua presença Rita legal a Guiomar dois vizinhos Paraná a Josi de Araraquara um beijo pra você a Roberta foi sua aluna em 2001 no mestrado da Unifiel ô Roberta obrigado Sandra um beijo pra você Vânia sua voz traz paz muito obrigado Mariana Batalha um beijo pra você essa série é maravilhosa mesmo né eu vou sugerindo pra vocês séries mais boas aqui quando vocês tiverem também coloquem e é isso aí gente Mário Rio Grande do Sul obrigado pelo seu carinho um beijo pra vocês o poeta chama-se Tiago de Mello Tiago de Mello anotem aí leiam agora novamente isso tarefa pra vocês Tiago de Mello tem outros poemas lindos também eu peguei um dos poemas dele que é maravilhoso olha aqui alguém em Lisboa Eurídice acho que Eurídice de Lisboa legal Roberta que Piauí e Dirce minha filha é fisioterapeuta Tiago de Mello que poeta incrível Tiago de Mello se alguém tiver aí na região do Tiago de Mello encontrar com ele diga pra ele que ele poetiza o mundo com a vida dele a beleza de pessoas como Tiago de Mello não é só o que ele escreveu é o que ele viveu o que ele é beijo pra vocês a gente se encontra aqui segunda que vem sem falta